Eu nasci igual as flores do mato E elas sabem meu segredo Como eu te queria sempre ao meu lado Longe de qualquer perigo Eu me deito em qualquer sombra do mato E suio com você chegando Quando num abraço bem apertado Diz que vai ficar comigo Quem tem um amor distante Não pode dormir direito Sem que uma certeza fale que um dia Acaba esse destino errante Acaba esse destino errante Eu nasci igual as flores do mato Todo dia acordo cedo Da varanda eu vejo a estrada Por onde às vezes você vem me ver